Não, eu acho que já no Mundial tinha que ter levado, e você não levou. E aí esse moleque ganhou três títulos jogando muita bola, muita. E ele é um dos grandes centravantes dos últimos anos. Ele vai ser melhor. Pra mim, né? Pra molecada que daqui a pouco eu vou mostrar do ângulo, talvez não. Pros meus filhos, talvez não. Pra mim o Andy, que vai ser um milhão de vezes melhor que o Vinícius Júnior. Mas muito. Sabe chutar de perna direita, sabe chutar de perna esquerda, faz gol de cabeça. A velocidade do Henrique é uma coisa que deveria ser colocada pra saber qual é a velocidade dele. Porque é impressionante, não só o arranque, mas quando ele termina o pique. Quando ele termina o arranque, é a mesma coisa quando ele sai. Ele só tem 17 anos, faz gol de cabeça, é forte. Direita e esquerda. Direita e esquerda, esse moleque vai ser um dos mais. E você, Abel Ferreira, e a torcida do Palmeiras achou que tava certo o Abel. Não, senhor. O senhor fez o Palmeiras não chegar à final da Libertadores. O senhor errou na Copa do Brasil de não colocar esse menino. Que tanto é que no jogo do Boca, ele perdeu um gol aqui, ó. Com o Romero, que ele quis passar a bola por cima da perna. Fazer igual a futsal. Se ele mete de direita, ele faz o gol e o Palmeiras tava na final da Libertadores. Mas você pode errar. E aí quando você, Abel, toma um chocolate no primeiro tempo e você vem e recupera, mostra a grandeza do Palmeiras. Que é uma coisa impressionante. E pra mim o Abel tá certo. Não sei pro Veloso, não sei pro Souza e pro Marco Belo. Não pode deixar de ser convocado pra seleção principal. Mas o Fernando Diniz convoca quem? Matheus Cunha. Quantos gols na Premier League? Um. Quantos gols na carreira? Trinta e nove. Trinta e nove eu tenho de filho. Rapaz. Não, mas tá espalhado pelo mundo. Ainda não pediram pensão. É mentira, Júlio. É só você e mais três. Rapaz, tá brincando. E se eu tiver filho? Mentira, viu, Júlio. Se eu tiver filho há 15 anos atrás, pode vir que eu amo igualzinho. E vai ter os mesmos direitos que os quatro meus. Entra na partilha. Comigo não tem essa aí. Agora, pera um pouquinho. Aí o que você fez com o Hendrick hoje? Matheus Cunha, Richardson, David Neres. Pô, quem é David Neres perto do Hendrick, velho? Segunda-feira tem alguma convocação. Então, é bem capaz dele não levar nem o Marcos Leonardo e nem o Hendrick. É justo não levar o Marcos Leonardo do Santos? E não levar o Hendrick? Aí você leva o Matheus Cunha. E aí quando sai, entra o David Neres. Por que isso? Será que vocês não conhecem o que é CBF? Os últimos quatro presidentes. Um foi preso, que é o José Maria Marim, que foi governador aqui. Acho que por um mês. Aí o outro foi banido do futebol, voltou, tomou só 20 anos. Aí o outro não é. Também não pode que foi eliminado. E o outro saiu seis meses antes da Copa do Mundo. Mas programa de televisão que fala só esse aqui. Não tem outro programa que fala disso. E o outro foi acusado, que é o Rogério Cabroco. O Rogério Cabroco foi acusado de assédio sexual. Mas esqueceram tudo isso. Aí entrou um presidente da Bahia. 25 anos da Federação Baiana para tomar conta de futebol. Aí a gente perde Copa na Catar, perde Copa na Rússia, nas quartas de final, que é uma vergonha. E aí vai ter o navio do Neymar. O navio do Neymar vai ser sensacional. Pode trocar cabine. O que foi? O cruzeiro do Neymar. O cruzeiro do Neymar. Você queria ir? Você gosta do Neymar, filho? Quem é o maior ídolo para você? Neymar? Isso, pode ser, filho. Quem? Quem é melhor, Neymar ou Messi? Fala, pô. Neymar. Está aí, ó. Meu filho ama o Neymar. Está tudo bem, porém dele. Não é meu? Tem seis anos, porém dele. Ele tem que escolher o ídolo que ele quer. Está aí, ó. Mas quem é melhor, Curitiba ou Palmeiras? Curitiba. Tá, você tem certeza? Curitiba ou o senhor é o Madrid? Você tem certeza disso? Lógico, né, filho? Então, para você...